Olá, eu sou o Marcos Petri e nesse vídeo eu vou explicar para vocês, ou tentar explicar, como funciona o método de pensamento da maioria dos autistas. Esse método de pensamento é pelas imagens, pessoal. Então, ao invés de priorizar as palavras ou ações que a gente pensa, a gente foca nas imagens. Vamos supor que eu tenha um nome de país. Vamos lá, vamos pegar o país Alemanha. Eu não penso na letra A, letra L, letra E e assim por diante, sabe? Eu tendo a focar o quê? Quando se pensa em países e eu tenho explicações para isso, mas eu não sei precisar de onde elas vieram, então não me perguntem tão minuciosamente. Mas para a Alemanha, por exemplo, eu penso na imagem de um carro de polícia verde e branco. Não sei por quê. Para a Austrália, eu penso na imagem de uma casa de madeira que tem o tom amarelo forte. Para os Estados Unidos, eu penso numa casa em chá e mel de dois andares que é branca. E assim por diante. Então, quando se fala tal coisa aconteceu nos Estados Unidos, eu penso, aconteceu numa casa branca em chá e mel de dois andares. E assim eu vou associando. É como se eu jogasse todas as cidades norte-americanas ali naquela casa. Na casa da Austrália, que eu citei há algum tempo atrás, eu jogasse os acontecimentos australianos. No carro da polícia, eu jogasse os acontecimentos alemães. E por aí vai. Aí, quando se pensa, por exemplo, em notícias mundo afora, para mim é muito fácil. Eu só vou agrupando as imagens que eu vou fazendo e vou fazendo proximidades com elas. Então, todo mundo que fala alemão vai ser um carro. Todo mundo que fala inglês nos Estados Unidos vai ser uma casa em chá e mel. E na Austrália, uma casa com tons amarelo queimado de madeira. E eu vou agrupando isso tudo e eu consigo fazer associações desse jeito. Para as ações, gente, é um modo parecido. Eu penso na ação ou numa reação que eu tive a essa ação. Quando eu penso em caminhada, por exemplo, eu penso em chinelo. Porque um dia eu estava caminhando de chinelo e me machuquei feio, nem percebi. Só fui ver quando eu estava em casa, estava empapado de sangue. O meu pé na parte de baixo. Então, caminhada é chinelo para mim. E passado essa parte, tem outra coisa que eu tenho que ressaltar, pessoal. A característica estática das imagens. Eu tendo a não pensar em coisas se mexendo. Eu penso em imagem. Vamos dar uma caminhada para aquela cidade alemã, já que nós estamos aqui na Europa. Vamos pensar no chinelo, então, que estava cheio de sangue, para chegar no carro da polícia verde e branco. Entenderam? É mais ou menos por aí. E isso me dá o quê? A possibilidade de eu não ficar olhando para as coisas. Então, muita gente pergunta, inclusive meus pais me perguntaram, minha cunhada me perguntou, Por que que tu não tens o contato visual? Porque eu estou pensando nas imagens e estou montando, como eu disse para vocês, e monta tão rápido que eu nem preciso olhar para onde eu quiser me referir. Já vai vir automático. Nas missas, por exemplo, eu não presto atenção no Padre, nem no Santíssimo, com os olhos. Eu fico montando essas imagens e fico passando histórias bíblicas e associações na mesma vibração desta que eu contei para vocês, destas que eu contei para vocês. Então, para mim, fica muito mais fácil ficar procurando mais algum detalhe para jogar na história. E tem outra coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar o vídeo, que é a facilidade de gravar coisas, principalmente músicas, canções. Mas, acontece que, quando se conta uma história, a meu ver, se divide em duas linhas. Eu falei também disso com os meus parentes mais próximos. Uma linha vai ser a linha da história da música e outra vai ser do ritmo e harmonia da música. Então, vão ser duas imagens. Uma linha vai ter um violão lá tocando. E eu sei que quando o violão dá tantos toques, tem que começar a história da música. O menino da porteira, por exemplo. Quando o violão começa, tem que começar a imagem que eu associei para aquela música, que é de uma fazenda. Inclusive, eu tinha medo dessa música. Porque é a música que chegava na parte do boi sem coração. Daí, como eu disse a vocês em alguns vídeos atrás, como eu sou bastante literal, eu pensava que era um boi sem o coração mesmo. Aí, eu ficava esperando a parte que viesse o boi esquisito, para mim, cantar rápido essa parte e nem notar que tinha um boi desse jeito na música. Mas, são sempre dois acontecimentos quando se pensa em música. Então, eu estou tão ligado em associar as imagens que eu posso cantar em qualquer lugar. Eu não preciso ficar olhando para a partitura. Muitas vezes eu olho para os instrumentos de uma banda que está me acompanhando. Uma vez, numa grande ocasião, uma noite de Natal, eu cantei muito bem. Mas, a minha mãe disse, Marcos, mas você não olhou para o público uma vez só. Mas, eu estava olhando lá para a música e para os instrumentos. A história que eu estava contando, o público podia escutar também. Porque ia sair perfeito. Eu acho que é isso que importava. Eu sei que hoje em dia, eu tenho que olhar para o público. Eu sou condicionado a isso. Mas, eu fico imaginando, encaixando esses detalhes. Linha de história, linha de harmonia e ritmo. E, consigo pensar muito mais rápido que se eu ficasse olhando para a pessoa. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado fácil. Porque, eu fiquei muito tempo batalhando com esse assunto. Para saber como é que eu ia fazer com que chegasse a vocês de uma maneira sucinta e leve. Tchau e até o próximo vídeo, então.